Olá amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje aqui eu vim dar umas técnicas pra você aí que tem dificuldade, você vai conseguir fazer abertura total. É só você prestar atenção no vídeo e fazer certinho que ó, sua abertura vai estar perfeita. Só você treinar dia a dia que vai estar ótimo. Então, antes disso, eu vou falar uma dica pra vocês, já começando de início. Tem que se aquecer, tem que fazer o aquecimento antes dos alongamentos, antes de tudo. Porque mesmo que você pule o aquecimento, você consegue fazer, mas vai ser tudo mais difícil. Você vai estar mais travado assim, vai dificultar bastante. Então é bem mais fácil você começar, começar, começar com o aquecimento. Eu geralmente quando tô na praia, eu faço uma corridinha ou quando eu tô em casa, faço uns 50 polichinelos. Então eu vou fazer uma corridinha aqui pra vocês verem. Ó o espaço da praia, dá de correr bastante. Em casa, eu faço os polichinelos. Gente, então eu já me aqueci. Agora vamos pra próxima técnica. É se alongar. Agora é o alongamento. Mas como assim? Que alongamento? Como alongamento? Faz alongamento. Então, o alongamento é os alongamentos de perna. Você ficou com bastante. Mas, claro que você não vai se alongar uns 10 minutinhos. Depois, nossa, minha abertura tá perfeita. Não, sua abertura vai melhorar. Mas vai ser uns 10 minutos de alongamento. Daí você faz por uma semana, duas semanas. Em duas semanas já vai... É só você fazer. Então, 5 minutos de alongamento. Você pode fazer os alongamentos que você quiser. Mas eu vou fazer uns aqui pra vocês. Caso não saibam de alongamento nenhum, vocês podem se estelhar nisso também. Então, ó. De início, a gente pode começar esticando as pernas. Fazer esse aqui, ó. Isso é bom que estica bem essa parte da perna. E aqui também pra ficar mais forte. Pode fazer uns 20 segundos, 15 segundos. Depois de fazer uns 15, 20 segundos. Agora você vai fazendo com a mesma perna até lá embaixo. Fica meio agachado assim. E vai ficando mais uns 20 segundos. Agora a gente vai e faz o mesmo, só que com a outra perna. Agora a gente agacha. Gente, agora esse que a gente vai fazer é muito bom. Mas vai doer um pouco, vai. Deixa doer que vai melhorar. Com o passar do tempo, você nem vai sentir mais dor. Mas é claro. Não faz mais do que você aguenta pra não se machucar, ok? Ainda não é abertura. Mas tem que sentar. E abrir a perna. E abrir a perna. Você abre a perna. Daí agora você pode bater, dar um soquinho pra relaxar a sua musculatura. Respira fundo. E agora você vai tentar postar sua testa ou seu nariz no chão. Você vai se alugar o máximo que você puder. Se doer um pouco a perna, não faz mal. É assim mesmo. Mas não força muito, ok? 10 segundos. Daí você respira. E daí você aguenta mais. 10 segundos. E aí depois de fazer isso, você vai e tenta tocar no seu pé. E se esticar o máximo que você puder. Tenta abraçar sua perna. E daí você faz na outra também. E sem dobrar os joelhos. E aí depois disso, você vai e faz tipo, sem estar que nem um jubinho. Só que não igual. Você vai e faz uma posição de borboleta. Você pega o seu dedo do pé. E daí você balança fazendo assim. Você daí tenta tocar seu joelho no chão. Pode ser meio difícil, mas daí você vai por cima. Mais difícil porque as pernas vão ir pra frente, mas não precisa ficar muito dentro. Pode deixar um pouco pra frente. Agora vamos no último alongamento. Você fica nessa posição. Não precisa encostar o joelho lá embaixo. Deixa normal. Mas agora é meio parecido com aquele outro. Você tem que tocar sua besta ou seu nariz aqui no seu pé. Você vai e vai respirar fundo. Faz 10 segundinhos. Depois você levanta, respira e faz mais 10 segundos. Gente, já terminamos todos os exercícios de alongamentos. Agora vamos aqui fazer a técnica pra fazer a abertura. Então, se você não tem um degrauzinho em casa, coloca uns travesseiros, uns livros, alguma coisa assim. Pode improvisar. Eu preferi vir na praia. Daí tem esse degrauzinho aqui que já dá de usar. Então, você vai como se estivesse indo fazer a abertura. Só que você coloca um pé em cima do degrau. Daí você vai e estica. Vai fazendo a abertura. Vai indo com outro pé. Você não vai conseguir fazer muito bem total. Porque vai estar indo. Mas você vai estar forçando. E não vai se machucar tanto. Pode ser até onde você conseguir. Gente, agora eu vou fazer com a outra perna. Pra forçar por igual as duas pernas. Então, você vai e se arruma pra fazer a abertura. Coloca a perna lá em cima. E se estica. E conta até 10 segundinhos. Até onde você aguentar. 7, 8, 9, 10. Daí você levanta. E se você não conseguiu fazer muito pra baixo. Ficou pra cima. Não se preocupa. Porque se você é iniciante. Não é acostumado com isso. Isso é normal. Porque conforme mais você vai fazendo. Se você fazer pelo menos isso uns 5 minutinhos por dia. Em umas duas semanas. Você já vai estar quase perfeito. Vai estar bem bom. Então, daí depois que você vai fazer com as duas pernas. Você já vai estar mais solto. Mais solto pra fazer a abertura. Daí você vai e tenta fazer a abertura. E se você não conseguir fazer a abertura. Por tipo 10 segundos. Tenta fazer 10 segundos por dia. Mas se você não conseguir. Faz 2 segundos. Faz 5. E daí você vai e sobe. Descansa. Respira. E desce de novo pra tentar fazer. Daí você. Pra fazer a abertura. Você vai no chão. E se agacha. Vai. Pode fazer assim. Pode respirar. Daí você vai descendo. E foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo. Deixa um like. E se inscreve aí pra mais técnicas de abertura. Que eu vou estar gravando mais vídeos aí no canal. E um beijão pra todos vocês.